Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai! E aí, tá curtindo o nosso extensivo de física? Pois é, com o extensivo de física do curso Agora Vai você se prepara cada vez melhor e cada vez mais para o seu vestibular. Então não vacile gente, na hora de se preparar para o vestibular acompanhe aqui aulas gratuitas semanalmente para você. Curso Agora Vai no seu canal de física no YouTube. Gente, na aula de hoje a gente vai falar de dilatação térmica, uma sequência de aulas de dilatação térmica. Dá uma olhadinha no card que aparece aqui em cima que a gente vai trabalhar hoje a terceira parte dessa aula, a parte final, que é a dilatação térmica volumétrica e a dilatação dos líquidos. Beleza? Então preste bem atenção nessa aula porque ela é um pouco mais densa do que as outras. Vamos lá? Pessoal, dilatação volumétrica está relacionada à dilatação em três dimensões. Você tem a dilatação linear, superficial e agora volumétrica, três dimensões de dilatação. Na dilatação volumétrica o corpo se dilata na altura, no comprimento e na largura desse corpo, certo? Então a gente vai mudar um pouquinho as coisas. Primeiro, como calcula o volume, professor? Comprimento vezes largura vezes altura, certo? Descubra que pode ser um curvo aí perfeito, ou seja, todos os lados iguais, ou pode ser um paralelo epípedo, onde os lados não são exatamente iguais. Beleza? A gente vai falar do coeficiente de dilatação. O coeficiente de dilatação mais ou menos é a identidade térmica. Como que o corpo reage à variação de temperatura? Devido à agitação das suas partículas, ele vai sofrer uma dilatação. Ou seja, essas partículas vão se agitar mais, vão ficar mais espaçadas entre si por causa das forças de compressão entre elas, o que vai fazer com que esse corpo aumente de tamanho. Como esse corpo tem três dimensões, ele se dilata nessas três dimensões, aumentando assim o seu volume total. Beleza? Então, essa dilatação está relacionada à variação de temperatura. Variou a temperatura para mais, ou seja, teve uma variação maior em temperatura, ou seja, temperatura final maior que a inicial, você vai ter uma dilatação da qual você vai ter aumento desse volume. Mas, caso essa temperatura diminuir, você vai ter uma compressão aonde o volume diminui desse corpo. Ok? Gente, normalmente os corpos são dados com o seu coeficiente de dilatação linear. Certo? E aí, o que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar que a gente vai trabalhar com o coeficiente de dilatação volumétrica, três dimensões, então a gente vai sempre ter que multiplicar isso três vezes alfa, certo? Dessas três dimensões. O que vai dar para a gente um novo coeficiente, chamado de coeficiente de dilatação volumétrica? Então, o coeficiente de dilatação volumétrica nada mais é do que três vezes o coeficiente de dilatação linear de um corpo. Então, muito cuidado nos exercícios, porque eles cobram dessa forma de você, entendeu? Que é tentar analisar contigo, se você conhece ou compreende esse conceito. Então, ele vai te fornecer o coeficiente de dilatação linear. Se fornecer linear, não tem problema. Multiplica por três, você está com o volumétrico e faz a conta direta. Se fornecer o volumétrico, ótimo. Muito mais fácil, já faz a conta de uma vez, beleza? A variação de volume. As equações são praticamente iguais, né? A variação de volume é o volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, que é γ, que é o já calculado, ou três vezes alfa, vezes a variação de temperatura. Lembrando que essa temperatura tem que estar em graus Celsius. O volume final de um corpo é o volume inicial mais a variação de volume. Ou seja, o volume final pode ser o volume inicial, vezes 1, que é o volume, ou para o volume inicial, que é mais, γ, que é a variação de volume, beleza? Isso aqui é só relação de equações, mas que é importante a gente guardar esses conceitos para que a gente consiga fazer aí qualquer tipo de resolução de problema. Toma muito cuidado com as unidades de medida, ok? Eu posso trabalhar esse volume em litros, não tem problema, desde que todos os volumes estejam na mesma unidade. Tranquilo? Pessoal, um outro ponto que aí para um pouquinho esse estudo de sólidos, a gente falou de dilatação linear, dilatação superficial, dilatação volumétrica em sólidos. Agora a gente vai trabalhar com outro sistema que é a dilatação em líquidos. E quando a gente fala de dilatação em líquidos, nós temos um problemão para resolver. Por quê? Os líquidos assumem... Assumem... Professor, corrija aí. Pronto, assumem a forma do recipiente. Pessoal, como assim os líquidos assumem a forma do recipiente? Eles vão assumir o formato do recipiente, o volume do recipiente. Ok? Então é impossível estudar a dilatação de um líquido sozinho, sem analisar aonde que ele foi colocado para sofrer essa dilatação. Então a gente vai estar analisando sempre um líquido dentro de um recipiente. Beleza? Bom, como que a gente faz isso daqui? Então aqui é um recipiente com o líquido dentro, certo? Coloquei para esquentar, para aquecer, variei a temperatura do sistema e começou a derramar uma quantidade de líquido. Como que eu analiso isso? Gente, quando eu aquecer esse sistema, eu tenho que analisar o seguinte. Houve dilatação do recipiente, o próprio recipiente sofre uma dilatação. Houve uma dilatação do líquido que está dentro do recipiente. E essa dilatação do líquido vai fornecer para a gente um líquido aí, uma parte do líquido que vai derramar. Normalmente a gente acredita que esse líquido que derramou é o que dilatou a mais do que o recipiente. Então provavelmente esse aí é a dilatação do próprio líquido. Essa dilatação é chamada de dilatação aparente. Porque dentro do próprio recipiente também tem líquido dilatado. Tem, professor? Tem. Porque você tinha um recipiente com determinado tamanho, determinado volume. Você aplica como aquecimento. O recipiente aumenta de tamanho. O líquido lá dentro também aumenta de tamanho e vai ocupar todo esse cara. Só que a gente tem o seguinte. Os líquidos têm um coeficiente de dilatação muito maior do que o de um sólido. O que faz com que ele dilate mais com variação de temperatura. Ele dilata mais rápido. De modo então que o líquido sempre vai acabar, determinado na temperatura que a gente trabalha aí, e se estiver completamente cheio ao recipiente, ele acaba derramando. Porque ele sempre dilata mais do que o recipiente. Beleza? Então como que você vai calcular isso? Você vai observar o sistema e vai falar assim, bom, vamos calcular a variação de volume do recipiente. A gente fala uma coisa pra você. Como que isso é mais recipiente a um ou e agora? Gente, a variação de volume de um sólido pode ser um sólido maciço ou um sólido outro. Eles dilatam da mesma forma. Beleza? A gente calcula a variação de volume do recipiente. Perfeito, deixa ele separar. A gente vai lá e vai pegar as informações do líquido e vai calcular a variação de volume do líquido. Lembrando, a variação de temperatura vai ser a mesma, o volume inicial dos dois copos vai ser o mesmo, o que vai mudar é o coeficiente de dilatação. Hora do recipiente, hora do líquido. Beleza? Fiz o recipiente, calculei. Fiz o líquido, calculei. Você vai ver que o líquido dilatou mais. Essa quantidade a mais que o líquido dilatou é o que a gente chama de dilatação aparente, ou seja, é o volume de líquido que vai estar fora do recipiente, é o volume de líquido que acaba derramando deste recipiente. Beleza? É isso aí, galera. O lance agora é a gente fazer exercícios, né? Então eu vou mandar para você aí, logo aí na descrição, uma série de exercícios para você resolver. E aí eu vou resolver com você aí dois ou três exercícios desses que envolvem dilatação de volumétrica e dilatação de líquido para a gente entender melhor como funciona este sistema. Beleza? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido a nossa explicação. a gente vai assim, direto ao ponto para você em aulas pequenas que permite com que você conheça todo esse conteúdo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, aperte o nosso sininho, ah, e manda um e-mail para a gente para você receber a apostila com vários exercícios das três frentes para você resolver na sua casa. Beleza? Gente, um grande abraço! Tchau, 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 tchau.